E aí galera, beleza? Oi pessoal! Hoje é vídeo de rotina Que delícia! Rotina pós-escola que acontece As meninas agora estão com os mesmos horários mesmo Então elas chegam da escola juntas Elas jantam juntas Elas tomam banho juntas E elas vão dormir juntas Então toda a nossa rotina também mudou Elas vão pra escola juntas agora Voltam ao mesmo horário Não é mamá que você vai pra escola junto com a Nina? Sim! Mesmo horário? Sim! E você vê ela lá durante a aula? Mais ou menos! Como assim mais ou menos? Mais ou menos é assim Ah é? É mais ou menos, faz sentido A minha é mais ou menos Muda completamente, né? Porque agora as duas tem a mesma rotina Então elas tomam banho juntas Elas fazem tudo juntas agora O que facilitou pra mim, inclusive Bastante! Porque é uma vez só que você tem que resolver tudo, entendeu? É, e fora isso também acho que a união delas também mudou, né? Nossa! Elas tão grudadas, cara! Grudadas! Elas fazem tudo... Quando eu falo elas fazem tudo juntas Não é só a parte burocrática da coisa, sabe? É... Elas tão brincando juntas Elas... Elas tão curtindo esse momento juntas Que antes não tinha tanto Ó, uma faz E a outra foi fazer também E agora é isso E fora que a menina também virou um papagaiozinho, né? Total! Tudo que a Manu fala, tudo que a gente fala A menina vai lá e repete na hora, assim Engraçadíssimo É muito engraçado, né? E ela fica tentando, né? É muito legal de ver Na escola da Manuta Uma coisa muito legal Que eles fazem desde pequeno Que é ensinar Eles cultivam Um minuto de silêncio É... A gente vai tentar fazer com ela aqui, tá? Tem que falar quando acabou, hein? Vamos fazer os minutos de silêncio, ó Você tem que ir? É assim Acabou? Sim Agora a gente vai fazer o quê, mamã? É... Comer comida Comer comida Você quer papar? Essa normalmente é a hora do filminho E aí eu aproveito pra fazer um jantar gostoso E rapidinho O que você quer? Milho Milho? É? Então pega pra mamãe Ótimo Obrigada, meu amor Pode fechar a geladeira agora, por favor Mãe, agora eu tô com fome Tô fazendo, meu amor Eu quero macarrão e milho Macarrão e milho? Fechado É, macarrão e milho Fechado Agora é a hora do quê, mamãe? Pra comer comida Mas antes tem que fazer o quê? De comer comida Dá pra mamãe Isso aí E aí, Bibi? Depois disso Depois de comer Elas brincam um pouco Tomam um banho Já era E também Cama Depois Depois que a comida A gente vai comer Fláginha 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 Você também vai dar uma figura Meu Deus do céu Bom, é sempre esse, né? Virou agora esse o caminho, né? Elas chegam da escola E aí, manda ver É muito legal isso Porque dá uma segurança Pra elas pra noite, sabe? É É saber que tá chegando a hora de dormir Tá chegando a hora de dar as carinhas Sozinhas no parto Isso é muito importante Essa Esse passo a passo É muito importante Pra chegar num sono gostoso De todo mundo, sabe? É, né? É como se estivesse informando pro corpo Estamos a caminho É, mas é corpo, mente, emoção, né? É, tudo junto É, não tem surpresa, né? É, é legal É, não tem surpresa, né? Agora não tem surpresa, né? Eu não tô vendo 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 5, 6 indizinhos, 7, 8, 9 indizinhos, 10 no pequeno bote. Agora é a hora do banho, gente. Exato, enquanto elas estão lá brincando e assistindo o filme, eu vou preparar um banho gostosinho pra elas. Special, hoje vai ser special. Vai ser special. Porque hoje a gente vai usar a nova linha de xampus da Impala. Hoje é um banho interativo, né? É, vai ser um banho gostoso, com cheiro de maçã. É, geralmente a Bi pega uns brinquedinhos, junta e tal. É, brinquedinhas que elas gostam normalmente de brincar. Esse celular, por exemplo, tá aqui já há uns 4 anos, porque ela não ama esse celular. Desde pitititiuca, né? Desde pitititiuca. E essas, esses xampus de princesa, nossa, vai pirar. Ah, tem uma coisa muito legal que ainda não te mostrei, Ti. Que eu vou mostrar pra todo mundo, na verdade. Pega o celular, por favor. Mais legal que essas bonequinhas não tem, por favor. Pega o celular, por favor. Tem o aplicativo do Disney Scan, né? Que todo mundo pode baixar. Aí você escaneia aqui, ó. Tá. Aí, que ele vai ler. As bonequinhas você coloca aí no... Uhum, ó, já leu. No quadradinho. Aham, já leu. Aí aparecem as princesas. E aí você pode tirar uma foto e colocar as princesas junto, entendeu? Olha, que demais. Legal, né? Fica paradinho, fica paradinho. Deixa eu mostrar. Olha que legal, amiga. Isso é creme? É creme de pentear o cabelo esse. Vamos lá? Eu posso segurar pra você? Você pode. Só preciso pôr um pouquinho na minha mão. Pode ser? Pode. Esse aqui é só pra Manu. A Nina não pode usar, que é a partir dos três anos só. Ah, é creminho pra pentear esse aí. É, pra pentear. Você põe no cabelo seco ou úmido. Ah, fim do dia. Ufa. Dormiram? Agora a gente, geralmente a gente tira um tempinho pra gente, mas hoje o negócio foi tão caótico que a gente vai também tomar um banho. E dormir. Gente, não esquece de baixar o aplicativo, meu, é muito divertido, de verdade. Grande beijo pra todo mundo, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até a próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.